O início é muito positivo, não apenas pela presença de personalidades importantes no PT, como também a militância, o envolvimento, o engajamento extremamente positivo, além da expectativa que a Fundação teria, ao mesmo tempo também os que nos acompanharam pela internet, que demonstra justamente numa sexta-feira essa participação, essa presença. Ademais, as exposições muito qualificadas dos dois prefeitos e da professora Maria Hermínia, que deu um show do ponto de vista técnico, da formação e do conhecimento que ela tem. Eu acho que começamos muito bem e deveremos prosseguir nesse ritmo para amanhã, que é um debate mais profundo, inclusive, sobre a problemática e os desafios do PT nas transformações do capitalismo.